Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Centro acolhe e oferece tratamento a pessoas com HIV em Belém. Sindicatos discutem reforma da Previdência e economia paraense. Minitênis contribui na inclusão de alunos especiais da rede pública. O lançamento do CD da Comunidade Cristo, Alegria. O concerto relembra clássicos do cinema em Belém. Hoje é terça-feira, 21 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Só em 2016, Belém registrou 976 novos casos de AIDS, boa parte deles entre idosos e jovens. Os casos entre pessoas na faixa etária de 20 a 34 anos foram maioria, chegando a 283 registros. O tratamento especializado é realizado na Casa Dia Centro de Referência, que a partir deste ano ampliará seus serviços. Há 18 anos, o espaço é referência no tratamento do HIV. Ele atende quase 6 mil pacientes que recebem acompanhamento multiprofissional. Agora, os serviços serão ampliados. O centro começou a atender também pessoas com outras doenças infectocontagiosas. Com essa ampliação do serviço, a missão que foi dada para o Casa Dia, é de tratar todas as doenças infectocontagiosas. Toxoplasmosas, hepatite viragem, febre de origem determinada. Então, essas pessoas, elas vêm referendadas das nossas unidades básicas de saúde, para que a gente possa dar o tratamento especializado com os nossos infectologistas e que possa ter um acompanhamento e um medicamento aqui garantido pelo nosso centro de atendimento. Para estes pacientes, o atendimento ocorre na quinta-feira pela manhã e na sexta-feira pelo turno da tarde. Entre as doenças que passarão a ser tratadas no centro está a sífilis, uma doença sexualmente transmissível que vem apresentando crescimento na população. Nós observamos que no ano de 2016, nós tivemos um grande número da quantidade de pessoas com sífilis. Nós notificamos aproximadamente 600 pessoas. Nós sabemos que é um cenário nacional, não é só no nosso município, mas a nossa preocupação aumentou devido a essa demanda grande. Nós aqui no Casa Dia, nós atendemos as pessoas vindo, agora estamos com esse trabalho de receber pessoas vindo de outras unidades referenciadas, que vai melhorar esse atendimento. E já temos aqui os nossos usuários que já fazem esse acompanhamento conosco. E no restante da semana, a casa prossegue com atendimento aos pacientes do HIV. E chegando aqui, ela vai ter o tratamento com a equipe multiprofissional de médicos, enfermeiros, psicólogos, técnicos de enfermagem, fonodiólogos, fisioterapeutas. E a gente ganhou um centro com a reforma de fisioterapia e um consultório odontológico. No ano passado, Belém registrou 976 novos casos de AIDS. O número de pacientes tem aumentado, principalmente com jovens e idosos. E a gente faz um alerta à população de Belém para que faça o uso do preservativo e que esteja com seus exames todo mês, regularmente, para que a gente possa não descobrir tardiamente a doença, para que a gente possa entrar com o tratamento. Há também uma forte preocupação com os casos de sífilis congênita. A mãe deve se prevenir, até para proteger o seu bebê. Nós também sabemos que a sífilis congênita é muito grave, uma doença grave. Quando ela não é controlada na mãe, durante o pré-natal, pode causar muitos danos para o bebê, inclusive a morte. Nós sabemos que a sífilis tem cura, mas se a mãe, se a pessoa não procurar o tratamento, ela pode levar à morte. É uma doença grave, mas graças a Deus nós temos o controle. Podemos fazer o controle. Todas as pessoas devem fazer a prevenção. Diante do diagnóstico da sífilis, devem procurar o atendimento e principalmente as gestantes durante o pré-natal. E ainda falando sobre AIDS, a Associação de Amigas e Mulheres Amapaenses Positivas iniciou uma campanha na internet para arrecadar dinheiro com o objetivo de pagar o aluguel do mês de fevereiro. O abrigo atende pessoas com HIV em Macapá. E até este sábado, o grupo pretende arrecadar R$ 1.100. A presidência da associação explicou que um convênio com a Assembleia Legislativa do Amapá garantia um repasse de R$ 3.000 por mês. Parte desse dinheiro pagava o aluguel da casa. Porém, com a nova presidência, o convênio não foi renovado. E agora vamos falar de reforma da Previdência. Membros de dois sindicatos do Pará se reuniram aqui em Belém para debater a reforma e os novos rumos da economia. Integrantes do Sindicato dos Servidores do Fisco e do Sindicato dos Trabalhadores de Trânsito do Pará realizaram em Belém o terceiro Fórum Diálogos Essenciais, Reforma da Previdência e o Cenário Econômico do Pará e do Brasil. O evento teve como objetivo discutir os rumos da economia e as consequências do projeto da Previdência. Segundo o presidente do Sindicato dos Servidores do Fisco, um tema importante para o conhecimento da sociedade. Deve ser debatido com toda a sociedade. Esse é um debate feito aqui dentro, mas que a gente com certeza vai colocar isso na rua para que a sociedade possa se manifestar, para que a sociedade possa conhecer os impactos desse projeto, que é um projeto extremamente prejudicial à sociedade e aos trabalhadores de uma forma geral. Então a gente já aproveita esse momento para conclamar a sociedade, para se esclarecer a respeito dessa reforma da Previdência que o governo vende como se fosse algo extremamente necessário. Mas nós entendemos que o que é extremamente necessário é debater esse tema e fazer uma Previdência que verdadeiramente não atenda só aos anseios da União, não só aos anseios dos empresários, mas atenda também os interesses dos trabalhadores para que eles tenham uma aposentadoria digna. Além de esclarecer o atual contexto econômico estadual, o Fórum apresentou alternativas em relação à proposta da reforma da Previdência, como o fim da política de desonerações fiscais, a recuperação de créditos previdenciários e o combate à sonegação fiscal. A gente percebe que tanto o cenário econômico no Estado e no Brasil, que vem sendo propagandeado como fala do governo, tanto federal quanto estadual, ela não representa a realidade plena. A gente percebe que há muita maquiagem e que a população está sendo, de certa forma, enganada em relação aos números. E essa tentativa de enganar a população é justamente para justificar a retirada de direitos que, historicamente, os trabalhadores brasileiros alcançaram. Não só os trabalhadores da iniciativa privada, como nós, servidores públicos. Então, a reforma da Previdência, ela, na realidade, é um grande retrocesso histórico para o nosso país. Nem países europeus, que têm situação muito mais complexa em relação à Previdência, por conta da idade de muitos cidadãos com idade avançada, estão tomando medidas tão drásticas e danosas para a sociedade. Então, a gente entende que essa proposta, ela tem que ser, na verdade, encerrada, essa discussão, e ser apresentada uma nova proposta de reforma da Previdência que, efetivamente, favoreça a população, o trabalhador, e que garanta a melhoria de qualidade de vida para a nossa sociedade. Para quem vai declarar os rendimentos à Receita Federal, estão abertas as inscrições para a 6ª edição da Oficina do Imposto de Renda da Pessoa Física 2017, ministrada gratuitamente pela Delegacia da Receita Federal, aqui em Belém, e voltada para os contribuintes e profissionais da área contábil. A oficina, que será realizada no período de 13 a 30 do próximo mês, visa tirar as dúvidas e atualizar os participantes sobre o processo de declaração do Imposto de Renda. As inscrições seguem até o próximo dia 3 e devem ser feitas presencialmente na sede da Delegacia da Receita. A oficina será ministrada somente no período da manhã. A Auditora Fiscal da Delegacia da Receita Federal, Luísa Maria Rodrigues, será a instrutora responsável pela oficina. Nosso assunto agora é alimentação. Segundo dados do IBGE Pará, após expressivas quedas no valor do pescado, voltou a subir na capital paraense. Entre as espécies mais caras estão a piramutaba e o tucunaré. O aumento passou dos 23% só no mês de janeiro. É o que aponta a pesquisa realizada pelo DIESE, junto da Secretaria Municipal de Economia. E de acordo com os dados, entre as espécies que apresentaram maior aumento, estão a Serra, com alta de 23,31%, seguido da Piramutaba, com alta de 21,15%, além da Sarda, com aumento de 20,23%, e o Tucunaré, que aumentou pouco mais de 20%. Para o DIESE, a alta se deu por problemas estruturais na comercialização do pescado. E até que os problemas sejam solucionados com novos acordos de comercialização, o preço do produto deve continuar mais caro. O inverno rigoroso tem provocado uma grande incidência de raios em todas as regiões do Pará. E de acordo com o levantamento do Centro Gestor e Operacional do CIPAM, só no mês de janeiro foram registradas 200 mil ocorrências de descargas atmosféricas, mais que o dobro registrado no mesmo período do ano passado. O sudeste paraense foi a região em que mais ocorreu o fenômeno, neste início de ano, com destaque para Santa Maria das Barreiras, Conceição do Araguaia, Rio Maria, Floresta do Araguaia e Redenção. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui na Amazônia. A previsão para o município de Ananideua, na região metropolitana de Belém, é de tempo e coberto ao longo do dia, com possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima pode chegar aos 29. E na cidade de Bragança, nordeste paraense, a previsão é de tempo nublado, com possibilidade de chuva fraca durante a tarde. A temperatura mínima prevista é de 24 graus, com máxima de 28. Já no município de Coroatá, no Maranhão, a previsão é tempo fechado, com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima pode chegar aos 21 graus e a máxima aos 31. E vamos falar de cheias. O Rio Acre, em Rio Branco, marcou 12 metros e 70 centímetros na medição feita ontem, conforme o Plano de Contingência Operacional e Enchente, apresentado no dia 13 de janeiro. As medidas preventivas são adotadas a partir do momento em que o manancial atinge os 12 metros. Por isso, a Defesa Civil iniciou, na semana passada, a limpeza do Parque de Exposições Marechal Castelo Branco, caso seja necessária a instalação de abrigos. A partir desta quinta-feira, a Arcon iniciará a Operação Carnaval 2017, que seguirá até o dia 1º de março. A operação mobilizará 65 servidores da agência em ações de fiscalização nas estradas e portos tanto de Belém quanto do interior do Estado. Maira Leal tem mais informações. Marcos, foram necessários alguns ajustes operacionais em algumas travessias. Primeiro, a entre Belém e Cametá, que é feita de balsa na região do Baixo Tocantins e também nos distritos de Porto Trombetas, no oeste paraense. Haverá também uma fiscalização redobrada nas rodovias, na Santarenco e Abá, BR-163 e na BR-316, que dá acesso a muitos municípios que são procurados nessa época de Carnaval, como Colares, Vigias de Nazaré, Curuçá e Salinópolis. A Arcon estará trabalhando de forma integrada com as polícias rodoviárias estadual e federal em vários pontos dessas rodovias. Tudo para garantir ao Fulião um Carnaval mais seguro. Maira Leal para o Nazaré Notícias. E você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. É só enviar aqui para a produção do Nazaré Notícias por meio do nosso WhatsApp. O número é 98802-3444. E assim você faz parte da produção aqui do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição Mini Tênis contribui na inclusão de alunos especiais da rede pública. O lançamento do CD da Comunidade Cristo Alegria. O concerto relembra clássicos do cinema em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de projetos sociais. Em Belém, uma escola municipal realiza um projeto chamado Mini Tênis Inclusivo. A iniciativa foi reconhecida no Prêmio para Todos da Unicef e integra estudantes do ensino fundamental e especial. As regras são parecidas com o tênis tradicional. Mas o esporte é adaptado para que todos participem. O Mini Tênis surge pela necessidade de inclusão na escola. Então, se diferencia do tênis tradicional por causa das flexibilizações pedagógicas que a gente faz. Por exemplo, um exemplo, saque. A criança com deficiência ou sem deficiência pode ter dificuldade de lançar a bola com toda aquela sofisticação de movimento. A bola vai acima da cabeça. Então, a gente cria suportes como esse aqui. A gente trabalha com bolas de vários tamanhos porque tem crianças com baixa visão. Então, a gente cria alternativas para essa criança que tem uma especificidade maior na aprendizagem para ela poder ter chances também maiores de aprendizagem. Então, essa é a diferença em termos de aprendizagem dos movimentos no Mini Tênis. O objetivo do jogo é um só. Gerar a inclusão social e respeito às diferenças. O Mini Tênis tem contribuído bastante para a interação dos nossos alunos como um todo. Tanto os especiais quanto o restante das crianças. Porque os nossos alunos, eles compreendem a inclusão. Eles estão aprendendo a conviver com a diversidade, a conviver com a diferença. Então, o principal de tudo isso é esse novo aprendizado que as crianças têm. Elas são inclusivas. Elas conseguem incluir. Elas conseguem conviver de uma forma harmoniosa com os colegas e ajudam. Paulo é uma das crianças atendidas na sala de recursos da escola Terezinha Souza. Ele tem deficiência intelectual. Os jogos de Mini Tênis trouxeram desenvolvimento e amizades. Eu gosto de jogar ping-pong com meus amigos, o Igor, o Ariel, todos meus amigos na sala, na sala 8 e tudinho. Para Marcelo e Igor, que também têm deficiência intelectual, a atividade trouxe muitos aprendizados. Eu gosto de muitos esportes. Futebol, Mini Tênis, tênis, basquete, basquetebol. Eu estou bem, eu já sei jogar. O projeto foi criado após estudo e formação para gerar maior inclusão aos alunos especiais da escola. E uma das possibilidades sugeridas para nós e propostas para a escola foi fazer a inclusão pela via da educação física. Só que a educação física sozinha também não consegue promover a inclusão na escola. Então foi preciso fazer parcerias. Parcerias dentro da escola com outros educadores, educadores de arte, educadores da sala de aula, coordenação pedagógica, direção e também parcerias externas. Por exemplo, nós fizemos uma parceria muito significativa com o IFPA, que tem um projeto OICUS, que trabalha com a questão da reciclagem. Você pode perceber que os materiais utilizados são todos materiais reciclados, né? É pau de vassoura, é pneu, é cano PVC. Então, para isso foi necessário nós participarmos do OICUS, lá no IFPA, para as crianças terem um entendimento do que é a reciclagem e qual é a importância. O Judiciário Paraense iniciou ontem a ação de esforço concentrado que vai proceder à análise de cerca de 6.100 processos de réus provisórios aqui no Estado do Pará. A meta da ação é apreciar o máximo possível desses processos, sobretudo de presos provisórios que estejam nesta condição há mais de 180 dias. E a primeira fase vai até 17 de março. A ação abrangerá todas as varas criminais das 112 comarcas que integram a Justiça do Estado. Cada unidade jurisdicional contará com o magistrado responsável com o auxílio de servidores efetivos. Com o carnaval chegando, os estabelecimentos começam a programar se abrirão ou não durante os dias de festa. Bancos e shoppings de Belém já divulgaram os horários e datas de funcionamento. Maria Leal tem mais informações. Marcos, as agências bancárias estarão fechadas na segunda-feira, dia 27 e na terça-feira, dia 28, reabrindo somente na quarta-feira de cinzas, dia 1º de março, após o meio-dia. Quem tiver uma conta que está com a data de vencimento no dia 27 ou no dia 28, pode pagar sem juros ou acréscimos no dia 1º, sem nenhum problema. Agora, quem quiser aproveitar o feriado para fazer compras, terá que aproveitar a segunda-feira, dia 27, porque na terça-feira, todos os shoppings de Belém estarão de portas fechadas, abrindo somente a praça de alimentação e os cinemas. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Uma reunião promovida pelo Conselho Regional de Enfermagem aqui em Belém discutiu o descumprimento da resolução que assegura que apenas enfermeiros façam a coleta de material para exame preventivo do câncer de colo do útero. E, de acordo com a categoria, apesar da norma preconizada pelo Conselho Federal de Enfermagem no Pará, em muitos hospitais e unidades de saúde do interior do Estado, o procedimento ainda é feito por técnicos de enfermagem. E, de acordo com o Conselho de Enfermagem, a Secretaria Estadual de Saúde emitiu uma nota técnica autorizando que os auxiliares e técnicos de enfermagem continuem fazendo a coleta de material do exame, principalmente no interior do Estado, pois o número de profissionais é insuficiente para atender a demanda de pacientes no Pará. O Brasil está passando por um período de epidemias, surtos epidêmicos de febre amarela em várias regiões do país, especialmente em Minas Gerais, Espírito Santo, Sul da Bahia e também no interior de São Paulo. Praticamente o Brasil todo é uma área endêmica de febre amarela. A febre amarela que tem ocorrido no Brasil só tem ocorrido em áreas urbanas. É a chamada febre amarela silvestre. A febre amarela urbana é o último caso que aconteceu em Rio Branco, no Acre, ou em uma cidade do Acre, em 1942. De lá para cá, nenhum caso de febre amarela urbana. Mas se teme muito, porque o mosquito que pode transmitir a febre amarela nas cidades é o mesmo mosquito que transmite dengue, zika e chikungunya. E também outras doenças menos frequentes. Então, a Aedes aegypti é um mosquito que infestou todas as cidades do país. E ele representa o risco, porque se ele picar um paciente infectado pelo vírus da febre amarela, poderá transmitir para outras pessoas. Agora, as pessoas imunizadas, que são aquelas que foram vacinadas, elas não são infectadas. Uma pessoa, quando ela é vacinada e se torna imunizada, ela fica resistente. Ela não hospeda e não transmite o vírus da doença correspondente àquela vacinação. Então, todas as pessoas do Brasil devem ser vacinadas para febre amarela. Pelo menos uma vez na vida, conforme recomenda a Organização Mundial de Saúde, ou duas vezes, conforme recomenda o Ministério da Saúde. No Brasil e também as sociedades médicas especializadas, como é a de imunizações, de pediatria, de infectologia, que recomendam duas doses. Essas duas doses devem ser aplicadas com intervalo mínimo de um mês. Mas elas podem ser aplicadas um ano, cinco anos, dez anos depois, ou em qualquer época da vida. A vacinação é segura, ela é usada desde 1937. A vacina é fabricada em ovo embrionado de galinha e, portanto, as pessoas que não podem comer alimentos, consumir alimentos contendo ovo, não podem comer pão de massa fina, pão de forma, macarrão, que são alimentos que contêm ovo. Então, se essas pessoas não podem consumir esses alimentos, também não podem fazer a vacinação. Mas se as pessoas consumirem esses alimentos sem ter, apresentar problemas, a quantidade de proteína de ovo contendo na vacina é uma quantidade mínima, muito pequena, e, portanto, a pessoa não vai ter problema. A quantidade que a pessoa come numa garfada de macarrão é milhões de vezes maior do que a quantidade que tem numa dose de vacina e, portanto, ela é segura. A vacinação é feita a partir dos nove meses de crianças e ela é indicada para pessoas de ambos os sexos. Para efeito de viagem internacional, basta a vacinação, uma dose de vacinação, para o resto da vida. E agora vamos falar de ensino superior. Estudantes que se inscreveram no SISU devem ficar atentos. A Universidade Federal do Amapá ofertará, por meio de chamada pública, 295 vagas remanescentes do período de matrículas dos aprovados pelo Sistema de Seleção Unificada. A chamada ocorrerá de 15 a 17 de março, entre 8h30 e 18h, no ginásio da instituição, conforme o cronograma de cada curso. A graduação que tem mais vagas disponíveis é Medicina, com 21. A que tem menos é Ciências Biológicas e História, com 6 cada. Todos os 27 cursos terão oferta. E vamos falar de música. Há poucos dias do Carnaval, a Comunidade Católica Cristo Alegria fez o pré-lançamento do seu primeiro CD. Olhos e ouvidos atentos. Os convidados aguardavam ansiosos para conhecer o novo CD da Comunidade Católica Cristo Alegria. Antes do lançamento, Dom Theodoro Mendes e membros da comunidade rezaram e agradeceram pelo novo trabalho. Parabéns pelo trabalho de evangelização, trabalho que nós conhecemos, reconhecemos a importância, o enorme benefício. As pessoas têm a oportunidade de fazer passar um Carnaval diferente, com Cristo, e rezando, cantando, podendo ouvir a Palavra de Deus. É um tempo de evangelização, em que as pessoas, através da oração e da celebração, também de momentos de descontração, de boa convivência, e fica uma mensagem no coração de todos nós, também das pessoas que acompanham através da televisão, e, particularmente, aqueles que vão lá, nesse lugar, nesse recinto onde se realiza o Cristo Alegria, para se encontrarem com Cristo, efetivamente, e Cristo é, efetivamente, alegria. O Papa Francisco nos diz que não se pode evangelizar com cara de funeral. Então, nós somos felizes porque temos fé, porque Deus nos ama e nos revela o seu rosto misericordioso na pessoa de Jesus Cristo. O CD é composto de canções autorais e escritas por músicos da comunidade. Ele marca uma nova fase da nossa vida, né? E cada música, ela tem uma história. Cada música, ela veio do coração de Deus, que brotou no nosso coração e transbordou em canção. Não foram músicas que a gente sentou para fazer. Foram músicas que vieram de épocas, daquilo que a gente estava passando, daquilo que o nosso coração queria dizer, sabe? Da nova fase da juventude, que a sua alegria que nasceu. Na ocasião, além de autografarem o CD, os músicos cantaram as canções do novo trabalho. O CD, como o nome já diz, o objetivo é esse. Que diminua a nossa vaidade, que diminua todo o nosso orgulho de músico para fazer um trabalho que vai evangelizar, que vai levar a grandiosidade de Deus na nossa vida. A presença mariana, também para nós, é de suma importância. Então, esse projeto tem tantas canções boas hoje dentro do CD. Nós temos canções desse nosso CD, que já estão sendo cantadas no Brasil inteiro, como Eu e Meu Amor e outras. E aí, sentiu-se a necessidade de lançar a mão desse projeto, contar com o apoio de pessoas que acreditaram, pessoas que confiaram no trabalho. E fomos para o estúdio. Para o estúdio, para fazer, para materializar isso. Para que as pessoas, mais do que somente rezassem com a gente, normalmente no grupo de oração, nas adorações, mas pudessem ter esse CD para levar para casa, para ouvir, para rezar, para consolar, para transformar vidas. É uma forma de reconstruir a igreja, de renovar, através da força da evangelização, através da música que a comunidade de Cristo Alegria faz. O lançamento oficial do CD acontecerá nos dias 26, 27 e 28 deste mês, durante o Carnaval com Cristo, a Viva. O evento ocorrerá na Escola Superior de Educação Física, em Belém. As histórias contadas pelo Iau Anauás são passadas oralmente de pai para filho, netos e bisnetos, porém acabam se perdendo no tempo por não serem documentadas. Pensando nisso, Tasca Pessaharo Ianauá, liderança da aldeia Mutum, localizada na terra indígena do Rio Gregório, no Acre, reuniu sete contos em 84 páginas no livro Vaquerru Senipahru, Contos Infantis Ianauá. O livro bilíngue é escrito em português e Ianauá. Além de bilíngue, o livro foi ilustrado pelas crianças da própria aldeia Mutum. Você consegue puxar pela memória a música-tema de Jurassic Park, Tubarão ou de Os Flintstones. Elas são inesquecíveis para diferentes gerações e mesmo que pareça apenas o acompanhamento de sucessos do cinema ou da TV, realmente possui um grande valor musical. Ontem, a banda sinfônica Vale Música apresentou um concerto especial relembrando os grandes temas musicais do cinema. A produção e a regência do espetáculo é do professor Benedito Júnior. No palco, mais de 60 musicistas do Vale Música. O público pôde acompanhar a apresentação de trilhas sonoras de Star Wars, Titanic e Missão Impossível. O repertório incluiu ainda música dos filmes Indiana Jones e Capitão América. Foi mais de uma hora de apresentação, fazendo as pessoas reviverem diferentes épocas de suas vidas através das trilhas sonoras. O programa Vale Música é desenvolvido desde 2004 no Pará. Foi implantado no estado pela Fundação Vale, em parceria com a Fundação Amazônica de Música. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou reportagens, você pode enviar por meio do nosso WhatsApp, o número é 988023444. Mas se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música Música